Olá, meu nome é Enche, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é Thiago Baquim, Diretor-Geral da Cadastra. Hoje falaremos sobre as ferramentas para alavacar suas vendas e as tendências para 2012. Thiago, obrigado pela sua presença hoje. Acho que a gente vai ter uma ótima conversa hoje sobre as ferramentas de marketing online. Muito obrigado pelo convite novamente. Thiago, em uma oportunidade anterior, conversamos bastante sobre algumas ferramentas que os lojistas podem usar para alavancar as vendas. SEO, e-mail marketing, comparadores de preços, link patrocinados e branding. Gostaria dessa vez a gente tentar entrar em detalhes das ferramentas para que as pessoas que estão assistindo entendam como podem utilizá-las. Legal. Bom, vamos começar falando então sobre links patrocinados, que é dentro das iniciativas de marketing performance, uma das mais interessantes em termos de volume de receita, volume de retorno, volume de vendas e de rentabilidade de ROI. Hoje, para a gente trabalhar um incremento de desempenho nessa iniciativa tão importante, quando a gente fala de links patrocinados, basicamente hoje em dia a gente está falando de Google AdWords, existem basicamente três dicas que eu posso dar para realmente fazer a diferença daqui em diante. Primeiro, é fazer uma estruturação avançada da sua conta de link patrocinado do Google AdWords. A gente ainda falando mais de rede de pesquisa do que em rede de display, a importância disso é você configurar através de várias campanhas dentro da sua conta e melhorar um pouco mais a estruturação de grupos de anúncio e palavras-chave para você cada vez mais ter uma assertividade melhor do que o usuário está procurando, digitando em termos de palavras-chave e o anúncio está mais próximo dentro daquilo que a pessoa digitou. Isso dentro de uma estrutura de campanha que tenha mais subdivisões, seja cada vez mais segmentada para você poder ter um controle melhor do seu orçamento, porque é só a nível de campanha que você configura valor de orçamento, somando todas as campanhas que você tem, você chega ao seu valor diário de orçamento, vezes 30 dias do seu budget total. Se você estruturar apenas uma ou poucas campanhas, você pode ter palavras-chave ou grupos que estejam consumindo toda a sua verba e você não está percebendo e aquilo não está te trazendo um retorno tão bom assim. Então, quanto mais você quebrar em várias campanhas a sua conta de Google, você consegue ter um maior controle, tendo um maior controle você consegue fazer uma otimização mais fina. Essa dica pode parecer não tão, talvez, avançada, mas ela é um dos grandes segredos de um sucesso de uma campanha de índices patrocinados, uma campanha que tem realmente um alto desempenho em relação a uma campanha que não tem ainda muito tempo de estruturação, muito tempo de vida. Deixa eu só entender, na prática significa testar, testar as campanhas. Exato, reestruturar a sua conta em cada vez mais quebrada em outros tópicos, em várias divisões, para você ter um melhor controle de orçamento, primeiramente. Vários grupos de anúncio com palavras-chave que cada vez mais tem relação, você coloca o texto que tem no anúncio em relação às palavras que você tem dentro do seu grupo. Ou seja, o cara procurou por comprar TV LED 32 polegadas, no seu anúncio, de preferência, tem que ter esse termo também. Então, não agrupe tantos termos que tenham relação entre si, num único anúncio, porque isso vai fazer com que o anúncio não tenha um alto índice de qualidade em relação ao que foi digitado, e aí o CPC fica um pouco mais caro e, enfim, torna o ROI um pouco inferior. E você comentou esse primeiro e quais são as outras que a gente pode explicar um pouquinho melhor? A segunda dica é você trabalhar um pouco mais long tail. E para fazer isso, a gente sabe que existem hoje ferramentas que possam facilitar essa vida. Porque quando você fala de long tail, você está falando de explorar melhor o seu sortimento de produtos, não colocar só aqueles que trazem mais vendas e mais resultados, que geralmente é por aí que você começa numa campanha de link patrocinado, mas sim explorar aqueles produtos que você não dedicou ainda muita atenção, porque não tem tempo, não tem mão de obra para explorar eles manualmente. Então, utilizar ferramentas que possam automatizar os processos, principalmente os editoriais, ou seja, criação de palavras-chave, criação dos anúncios, e fazer uma gestão automatizada desses grupos de anúncios, que vão ser um para cada produto, de uma forma automatizada via XML. Então, já existem ferramentas dentro da cadastro, dentro do grupo DBG, a gente hoje já tem ferramentas usando ferramentas com nossos clientes para fazer exatamente esse tipo de gestão. Então, todo produto sobe conforme a disponibilidade dele de estoque, que a gente é informado via XML, e aí a gente tem um ganho em escala muito grande, porque não perdemos tempo pausando e despausando esse produto, isso acontece automaticamente via XML, e não perdemos tanto tempo criando palavras-chave e criando os anúncios, porque a ferramenta já faz uma sugestão, ela só passa por uma aprovação da equipe de links patrocinados, isso indo para o ar, a gente consegue acelerar muito o processo, isso indo para o ar via API, diretamente com o Google AdWords, a gente ganha muito em escala, e consegue praticamente subir, se não o mix inteiro de produtos do cliente, a grande parte relevante. Você até, inclusive, pode fazer uma linha de corte de produtos que você não vai subir, por exemplo, por preço. Ah, não vou subir produtos que estejam com ticket abaixo de, por exemplo, 30 reais, que aí fica realmente difícil você conseguir um retorno subinvestimento de um produto que tem um valor muito baixo. E a terceira dica é em relação a explorar o outro lado do link patrocinado, que não é a pesquisa, e sim a rede de display do Google. Hoje existem diversas coisas que você pode fazer, mas eu vou explorar aqui uma em especial, que é o remarketing. O remarketing é uma ferramenta dentro do Google AdWords, onde você pode reimpactar aqueles visitantes que entraram no seu site e não converteram. Você vai reimpactar ele através de links patrocinados, através de um banner, do link patrocinado display, ou até mesmo do link patrocinado texto. Mas o anúncio vai só para aquele usuário, não vai para toda a rede de forma aberta. Então você consegue, através de tagamentos no seu site, criar listas, grupos de usuários, que, por exemplo, tiveram o comportamento de colocar um produto no carrinho e não fizeram uma compra. Esse é um grupo. Uma pessoa que, as pessoas que entraram em uma categoria, por exemplo, que viram qualquer aparelho de televisão e não realizaram também uma compra, você pode separar em outro grupo. Então, através dessas listas, você pode criar banners diferentes, um para cada tipo de lista, e colocar uma comunicação agressiva para trazer esse cara de volta para o site e fazer uma compra. Então, essa das iniciativas de display dentro do link patrocinado é uma das que mais traz retorno, às vezes tão bom quanto a da rede de pesquisa, além do impacto positivo de fazer também um trabalho para a própria marca através de uma peça de banner que tem muito mais apelo visual e espaço para se comunicar uma oferta, um produto, do que o próprio texto tradicional do link patrocinado. Então, acho que essas três dicas, para quem já tem uma campanha de link patrocinado há um, dois, três anos e ainda não está explorando bem esses três aspectos, é a minha grande dica para daqui em diante começar a ser feito. Da sua lista inicial, você também comentou sobre SEO. SEO, você pode explicar um pouquinho melhor o que é o SEO e como pode ser usado essa ferramenta? Bom, dentro do trabalho de otimização de sites, o conhecido SEO, a gente tem basicamente três pilares a serem explorados dentro de um projeto pontual, mas de preferência quando a gente fala de uma .com e e-commerce, a gente precisa falar de um projeto eterno de SEO, preocupação na realidade, ela não termina nunca. Primeiro pilar é tecnologia, o segundo pilar é conteúdo e o terceiro pilar é popularidade ou simplesmente link building. Dentro de tecnologia, você tem aí uma questão de plataforma. Os problemas que você precisa resolver em relação a código-fonte, problemas de indexação, redirecionamentos, enfim, todas as questões que você precisa trabalhar dentro do site vão ser limitadas ou não de acordo com a plataforma que você tem hoje no seu e-commerce. Então, a gente tem hoje muitas opções no mercado brasileiro, existem possibilidades também de fora, principalmente nos Estados Unidos, que hoje vão limitar ou não a possibilidade de você ter uma parte de tecnologia 100% resolvida ou não. Então, hoje aqui, por exemplo, na cadastra, a gente tem clientes de duas, três, quatro, cinco, talvez, diferentes plataformas, além daqueles que têm as suas plataformas próprias, que desenvolveram os seus sistemas. Aí é um pouco mais fácil, porque o controle de atualização e o controle de alterações fica completamente fácil de ser feito, porque é a equipe própria do cliente que faz. Mas, na realidade do Brasil, hoje a gente tem aí, talvez, uma meia dúzia de plataformas que se diferenciam em relação ao que elas permitem ser feitas e o que elas não permitem por questões próprias da sua tecnologia. Então, cada uma tem um problema, não tem como a gente falar de todas as plataformas aqui, mas, quando o problema chega a um ponto que não tem como ser resolvido dentro da plataforma, talvez seja o momento de rever a sua plataforma, de ter uma conversa séria para dizer, olha, eu preciso resolver alguns problemas técnicos aqui e se você não me ajudar a resolver esse problema em um curto ou médio prazo, a gente vai ter que buscar uma solução que atenda a esse problema. Porque, realmente, o SEO, hoje, não tem como ir para frente às outras iniciativas se o básico, que é a tecnologia, que vai afetar a sua indexação, a sua classificação, não tem como ser resolvido. Então, o ponto aí crucial que eu levantaria é a plataforma. No segundo aspecto, que é conteúdo, duas dicas, de repente, para quem ainda não está explorando bem. Primeiro, é profissionalizar um pouco mais essa área dentro da empresa, que é não simplesmente dar um ctrl-c e ctrl-v nas informações que você recebe dos fornecedores. Você recebe o catálogo de produtos, você compra esses produtos, tira as fotos, sobe os produtos no site, mas, geralmente, é um ctrl-c e ctrl-v no conteúdo e ele fica completamente igual a todos os outros competidores que você tem. Então, é você explorar um pouco mais esse conteúdo, você ter o conteúdo cada vez mais seu, próprio, que seja exclusivo e que agregue mais relevância ao usuário que está visitando o seu site, olhando a informação sobre aquele produto. E isso, muitas vezes, é um fator importante para a decisão de compra dele ou não. Segunda parte que pode ser interessante dentro, ainda, de conteúdo, é você criar espaços dentro do seu negócio onde você possa explorar termos que você não tem como explorar dentro do seu site. Por exemplo, se você criar um blog, você tem como explorar palavras-chave que não teriam onde colocar dentro da sua loja virtual. Por exemplo, a busca por comparação entre TV, LED, LCD e plasma. Onde que você vai colocar esse termo de busca ou as variações desse assunto dentro do seu site? É muito difícil. Teria que criar uma área para falar sobre isso e uma área seria nada melhor do que um blog para explorar conteúdos de matérias, reportagens, comparativos entre produtos, que aí vai ser um lugar onde você pode explorar livremente, sem se preocupar em estar dentro de uma arquitetura de página de produto ou de categoria. e aí você conecta links, isso para dentro da sua loja, conectando os produtos que você está informando ali. Então, é uma forma criativa e barata de você explorar termos onde você teria uma grande dificuldade de explorar dentro da sua loja. Bom, e o terceiro, que é a popularidade, para quem ainda não explorou o aumento de links de páginas externas que apontam para as páginas do seu site, e esse é um fator muito importante, é importante pensar nisso ontem, porque esse é um dos critérios que cada vez mais tem mais peso para diferenciar quem já tem uma tecnologia, um código fonte bom, quem já tem conteúdo sendo trabalhado e cada vez não tem como ter uma escala muito grande para acelerar esse trabalho, demora para você se diferenciar em conteúdo, mas o trabalho de link building, fazer sites apontarem para as suas páginas, isso pode fazer uma grande diferença ainda dentro de um curto prazo. Principalmente quando a gente fala de e-commerce, que são sites que tendem a ter um conteúdo muito próximo e uma tecnologia, às vezes, como a gente está falando de cinco, seis plataformas realmente para o mercado das médias e grandes empresas, acaba tendo uma tecnologia mais ou menos equivalente. Então, o link building hoje é uma das principais ações que num projeto de SEO a gente pode fazer para se diferenciar e conseguir um melhor posicionamento e através desse posicionamento as visitas qualificadas e aumentar as vendas. Agora, as outras duas ferramentas que são mais conhecidas, e-mail marketing e comparadores de preços. Quais são as estratégias? Bom, comparadores de preços, o ponto ali é muito simples. Primeiro, você precisa analisar diariamente, ficar de olho mesmo no preço da concorrência em relação, comparar sempre com o seu preço. O comparador de preços já diz tudo. A pessoa está entrando lá para ver o preço mais barato, não quer dizer que ela vai comprar na loja que tem o preço mais barato, mas se você não tem, no mínimo, um preço um pouco mais baixo do que competidores que têm mais marca do que você, logicamente comparando com uma loja que não tem marca nenhuma, que é nova, que a pessoa provavelmente vai ter medo de comprar, mas se você tem vários competidores que têm marca forte, e a sua marca é uma marca que tem uma expressividade menor, e você não tem um preço um pouco mais baixo, pelo menos, vai ser muito difícil você conseguir trazer essa venda para o seu site. Como é que eu vou convencer o usuário a comprar no meu site se ele pode comprar com mais, a princípio, mais segurança, com menor risco, numa marca mais conhecida, que tem talvez muito mais lojas físicas, que já tem o nome há mais tempo no mercado. Então, a primeira coisa é monitoramento de preços. Só que a atenção é, não monitore o preço no site dos seus competidores, monitore já direto no Buscapé, no Jacotei, no Shopping Wall, no Zura, porque ele pode estar fazendo campanhas com preço de canal, ou seja, o preço diferenciado por canal. Lá no Buscapé pode estar mais barato do que o preço dentro do seu site, acessando diretamente pela URL. Então, essa é uma dica importante, requer tempo, requer dedicação, requer muito apoio da área de compras do e-commerce para poder também baixar os valores, sempre respeitando a política de preços com seus fornecedores, mas essa briga não tem jeito, ela vai ser constante e é a única forma mesmo de ter um desempenho legal dentro de comparador. Outra coisa que você pode fazer ainda dentro de comparador é testar, colocar o preço à vista ao invés do preço parcelado no cartão de crédito. Isso pode fazer você ficar melhor ranqueado quando os usuários forem lá e reclassificarem um produto por ordem de preço. Então, isso pode fazer uma diferença interessante e você ganhar um destaque maior, mesmo não pagando um CPC mais alto. Porque daí, quando o cara reordena por preço, a questão do CPC já não importa mais, ele prioriza realmente quem está com o preço mais baixo para colocar mais para cima. Outra coisa interessante é você melhorar a descrição do seu produto que aparece ali no resultado de busca. E para fazer isso sem precisar mexer no seu site, até porque as informações são via XML também, na maior parte das vezes, você pode ter uma ferramenta intermediária de gestão de XML que vai receber o XML da sua plataforma. Você vai poder editar livremente ali a descrição, o nome do seu produto, colocando ou excluindo termos. Geralmente, você, na realidade, faz algumas alterações para que fique mais completa e seja mais facilmente encontrada pelo usuário quando ele pesquisar. E aí, sim, entregar outro XML já com essas alterações. Aí você pode aproveitar para fazer tagamentos. Se você não tem na sua plataforma um poder de fazer uma exclusão, inclusão fácil de produtos a nível de categoria, produtos, subcategoria, você pode fazer em cima dessa ferramenta. Existem ferramentas para isso no mercado hoje e isso já cria também um bom diferencial, ajuda a incrementar um pouco as vendas no consumo dos comparadores. Bom, e dentro de email marketing, que é também a quarta iniciativa de marketing performance interessante, existem basicamente duas separações, o email marketing interno e o email marketing externo. Dentro de ações de email marketing interno, o que dá para fazer para melhorar o desempenho é principalmente trabalhar com uma ferramenta que tem uma velocidade de entrega rápida. Então, existem grandes diferenças entre fazer disparos, por exemplo, diários para a sua base e você entregar isso em 4, 5, 6, 7 horas. Você pode começar a disparar pela manhã, mas essa ferramenta pode só conseguir entregar para a última pessoa que está na lista, às 5, 6 da tarde. E aí já não é, com certeza já não é a mesma coisa, não vai ter o mesmo efeito. Enquanto tem ferramentas que conseguem entregar milhões de emails em meia hora, em talvez menos. Então, isso é uma grande diferença quando a gente fala de email marketing interno e que vai ser enviado com uma frequência e para uma base grande. Então, essa é a primeira coisa que deve ser revista dentro do seu e-commerce. Segunda coisa é a segmentação. Você pode fazer basicamente duas formas de segmentação. Por perfil de usuário que você tem na sua base ou por histórico de compra. Então, começando por perfil, você começar a enviar ofertas de acordo com sexo, com idade, com região, por área de interesse, se você já tiver coletado essa informação no cadastro do seu usuário. Então, isso vai fazer, com certeza, aumentar muito mais o desempenho, pelo menos os cliques e aí, consequentemente, as visitas e as vendas dentro dessa ação. Não vai adiantar nada você oferecer ferramentas, por exemplo, ferramenta elétrica, furadeira, uma serra e esquadria, para uma mulher de 22 anos que mora, sei lá, em qualquer região do Brasil, mas que provavelmente não vai ter esse interesse, a menos que ela tenha colocado que tenha esse interesse. Mas a probabilidade é pequena nesse caso. Então, a primeira coisa a fazer é fazer uma segmentação por perfil. Segundo, por histórico de compra, pelo mesmo motivo lógico, você não vai ficar ofertando um refrigerador para quem já comprou um refrigerador. Até existe uma questão que você, com certeza, pode fazer, que é analisar o ciclo de vida de cada produto e aí, sim, ao término desse ciclo, você oferecer novamente o produto, que aí é uma outra opção de segmentação dentro do histórico de compra. Então, você oferecer, por exemplo, para quem comprou um pacote de fralda, você sabe que o pacote de fralda vai durar, sei lá, duas semanas. Então, antes de terminar essa segunda semana, você já manda um e-mail marketing avisando, olha, está aqui uma oferta para você fazer uma nova compra, ou seja, trabalhar ciclo de vida de produto e ajudar o usuário a se lembrar que ele está na hora de comprar novamente aquele produto dentro do seu site. Então, isso dentro de e-mail marketing interno. Quando a gente fala de e-mail marketing externo, ou seja, fazer trabalho com disparo em bases de terceiros, onde você, na verdade, só contrata o disparo, eu diria que a coisa aí é simples. Primeiro, você precisa fazer uma boa seleção de fornecedores. Existem fornecedores bons, existem fornecedores ruins. Então, é primeiro a se informar para ver quais são realmente, quais são aqueles que são confiáveis. E aí, começar a fazer experiências, não esperando um ROI muito alto nos primeiros disparos, porque aquela base pode ser que nunca tenha ouvido falar da sua marca, principalmente se for uma marca com menor expressão. Então, começar a fazer envios, mas dar um pouco de tempo para aquela base se acostumar com a sua marca, com as suas ofertas, com o mix de produtos que você tem, e aí, então, esperar, logicamente, que isso comece a dar um retorno a partir, sei lá, talvez do quarto, quinto disparo, começar, então, a ter o mesmo nível de retorno ou próximo do seu e-mail marketing interno, até de outras iniciativas de marketing performance. Ok, e para encerrar, sobre o branding, quais são os conceitos e ferramentas possíveis? Bom, dentro do branding, a gente precisa muito falar, antes de mais nada, que hoje não interessa muito o porte do e-commerce, ele precisa fazer investimento em branding. Você não consegue construir marca de forma tão eficaz através de link patrocinado, através de comparadores de preço, mesmo através de e-mail marketing, se você não tiver o apoio de mídias gráficas e de campanhas um pouco mais voltadas para o lado institucional. Então, o mix de marketing digital de uma empresa precisa ter uma parcela para ações de branding. E aí, a gente fala, basicamente, de duas vertentes. Primeiro, social media, e segundo, mídia online mesmo, a clássica mídia online, em banners e em portais, por exemplo. Dentro de social media, a gente tem praticamente três iniciativas. A gente tem Facebook, Orkut e Twitter. Para você conseguir construir um relacionamento e também fazer ativação, ou seja, enviar ofertas, promoções para os seus usuários nas redes sociais, é importante, primeiro, que tenha alguém nas redes sociais da sua empresa. Então, acho que o primeiro passo é elaborar um planejamento para você construir um número de seguidores, no caso do Twitter, um número de fãs, no caso do Facebook. Talvez dentro do Orkut, aí você tem que analisar se é significativo, se é relevante criar uma comunidade ou simplesmente um perfil e esse perfil da marca interagir com os usuários dentro dos fóruns e outras comunidades. mas é preciso você, primeiro, ter um número razoável de fãs e seguidores para você valer a pena. Esse trabalho de gerar conteúdo para promover esse relacionamento com os usuários é valer a pena. Então, a partir daí, você vai começar a receber feedbacks no momento que você entrega conteúdo de relevância para os seus usuários, para os seus clientes ou se ainda não for clientes, para os seus fãs mesmo, os seguidores, você entregando conteúdo de relevância para eles, você vai conseguir começar a receber insight de volta. Isso vai reforçar a geração de conteúdo porque o próprio usuário vai começar a alimentar a sua rede, no caso, principalmente quando a gente fala de Facebook, dentro do mural ali da fanpage, você vai começar a ter uma dinâmica que daqui a pouco está mais sendo realizada, mais sendo populada de informação através da sua própria rede, dos seus amigos, dos seus fãs, do que da sua própria inclusão de conteúdo que nunca pode parar. Mas o ponto é, daqui a pouco, ela começa a ser retroalimentada de uma forma bacana que alimenta o relacionamento, aumenta a necessidade, inclusive, de você ter uma equipe que vai estar disposta ali a resolver os problemas que vão começar a aparecer, pessoas vão começar a perguntar sobre produtos que não foram, não chegaram ainda, dos pedidos que elas fizeram, vão começar realmente a questionar se a compra é segura, se não é, esse tipo de coisa. Um fator que é importante quando a gente fala de fazer ativação, aproveitar as redes sociais, não só para relacionamento e construção de marca, mas também para ativação, é que sim, dá para você extrair ROI das redes sociais, principalmente Facebook, Twitter e Orkut, assim, isso vai variar, na realidade, muito de nicho para nicho, de acordo com o que o e-commerce se vende, vão ter públicos que vão dar mais certo numa ou numa outra rede social. Mas, no geral, as três dão um retorno muito positivo. O ponto é você saber ativar corretamente promoções, você enviar ofertas, promoções, fazer ações culturais, concursos culturais para trazer a interação desse público que está lá e as vendas que vão acontecer através dessas redes sociais, o grande ponto é você precisa estar preparado que não vai ser possível detectar todas essas vendas através das redes sociais. A gente já comprovou através de estudos internos que as vendas através de Facebook, Twitter e Orkut acontecem, sim, através das redes, diretamente, você posta um link, o cara entra lá, clica e compra e aí você consegue detectar fazendo o tagamento pelo Google Analytics um tagamento correto. Mas existem muitas vendas que vão acontecer sem que você consiga perceber. A gente conseguiu perceber porque a gente tem alguns clientes que são marcas novas que a gente propositalmente não fez nenhuma ação a não ser Google AdWords e em paralelo um fortíssimo trabalho em rede social. Então, quando a gente começou esse trabalho realmente forte em rede social, enquanto no início todas as vendas, assim, 80, 90% das vendas vinham através de AdWords, quando a gente começou esse trabalho forte em rede social, a gente começou a perceber aumento de vendas através de tráfego direto e que é basicamente a forma de, o cara entrou diretamente pela URL ou simplesmente não foi possível detectar que veio de outra fonte acaba entrando dentro da questão de tráfego direto mesmo. Então, o benefício de você fazer um bom trabalho de rede social, o ROI direto que ele vai te trazer às vezes, pode, se você botar numa conta de performance, não vai fechar. mas você tem que considerar que vai aumentar a sua venda de tráfego direto, a sua venda de orgânico também e que você colocando isso na conta, provavelmente a conta aí sim começa a fazer sentido e começa a fechar. Mas se você analisar que isso é um investimento de relacionamento de construção de marca, obrigatório praticamente, você não fica tão preocupado em ficar analisando o ROI diariamente e não faz sentido você inclusive fazer isso quando a gente está falando de rede social. Tá, agora para encerrar a nossa entrevista de hoje, você quer deixar algum recado, alguma dica para as pessoas que estão assistindo? Sim, bom, eu estive no shop.org, o maior evento de e-commerce do mundo, acontece nos Estados Unidos todo ano, estive também no Mix há duas semanas atrás, que é o maior evento de mídia digital do mundo e basicamente nesses dois eventos se falou muito sobre mobile. Então, eu acredito que uma das tendências para o ano que vem, uma das grandes preocupações para qualquer e-commerce seja, primeiro, criar um site mobile, um site adaptado para telas pequenas, as telas dos aparelhos celulares e segundo, criar aplicativos multiplataforma, para iPhone, Android, etc. Porque você vai conseguir atender a um crescimento que está acontecendo do uso dos aparelhos celulares para fazer busca. então, a gente já tem dados, o próprio Google nos passa essas informações e estudos de mercado nos passam que cada vez mais está aumentando o número de pessoas que usa a busca do próprio Google mesmo e de outros buscadores através do celular e as campanhas de links patrocinados que vão aparecer ali também tem que estar adaptadas para dispositivo móvel, ou seja, tem que aparecer um número de telefone para fazer um click-to-call, a campanha tem que mandar já para um site mobile e não para o site normal. Então, como isso é um caminho sem volta, o número de pessoas que estão cada vez mais usando busca no celular, a empresa tem que criar um aplicativo e o site adaptado para poder criar uma experiência muito superior para o usuário que vai passar a ter contato com a marca. uma experiência muito superior de usabilidade, de navegabilidade vai, obviamente, entregar uma receita maior e um rol maior nessas campanhas. Então, ok. Obrigado, Thiago. Obrigado, Tito. Este foi o Observatório do E-Commerce Brasil. Até a próxima edição. Tito, Tito. 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 Tito.